Dever e Humildade Aquele que realmente, do fundo da alma, deseja contribuir com o trabalho espiritual, precisa manifestar duas palavras que são inseparáveis, dever e humildade. O dever significa o compromisso assumido com a atividade a que se propõe, porém não apenas em presença física. Além da assiduidade, é também ter a humildade de se prestar ao trabalho, sem escolher beneficiados, e não recusando tarefas que pareçam incompatíveis com sua posição social. Pensem a respeito. Por outro lado, é ainda ter o cuidado com o corpo físico. Mantelo saudável, isento de vícios ou de alimentos inadequados, facilita para que seus fluxos energéticos advindos da matéria contribuam de fato. Isso inclui a preocupação de conservar a mente fortalecida pela meditação e orações, de modo que seus pensamentos sejam construtivos, afastados de ideias que possam entorpecer o trabalho a ser realizado. Porém, entendam que a mente somente será saudável se assimilarem que a humildade é a energia básica que sustenta o dever espiritual. Estarão, assim, admitindo que todo poder vem de Deus e ele é a causa primordial que lhes permite ter forças para a prática da caridade. Procedam dessa maneira, e descobrirão que podem produzir a felicidade a partir de seus próprios espíritos. Procedam dessa maneira, e descobrirão que a gente pode produzir a felicidade a partir de seus próprios espíritos. Procedam dessa maneira, e descobrirão que a gente pode produzir a felicidade a partir de seus próprios espíritos. Procedam dessa maneira, e descobrirão que a gente pode produzir a felicidade a partir de seus próprios espíritos.